Sofre de amor É de São Paulo, Vanderilson CD Se não gostar mais de mim Viver de mal acompanhado Eu tô sozinho, bebendo Sou feio, eu tô feliz Só Sofre de amor E não tem dinheiro pra cachaça Só beber que passa só Sofre de amor E não tem dinheiro pra cachaça Só beber que passa Dessa beira onde eu fui Pra não chorar Não vá Com meus amigos a vida é melhor Não tenho mais medo Não fica só E aquela vida Vida sofrida Eu não quero mais Tô gay E eu preciso gostar mais de mim Viver de mal acompanhado Eu tô sozinho, bebendo Sou feio, eu tô feliz Só Sofre de amor E não tem dinheiro pra cachaça Só beber que passa só Sofre de amor Quem não tem dinheiro pra cachaça Só beber que passa E não tem dinheiro pra cachaça Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai me julgar? Quem nunca amou Nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com eu A minha mão gela A minha boca vai sacando Eu vou lutando muito Quando Deus me ajude O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele Pra manter as aparências Mas a sua noite de carência Você vem me ver Que a gente vai sacando Me diz que sou o teu amor Vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casalha Eu não quero perder Eu sei tá com ele Mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e que vai entender Você é casalhão, não quero perder Você tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Só mais eu e você Ei, tá bom, Rosane? É de São Paulo, Vanderilson CD A gente faz amor Me diz que sou teu amor E vai embora de um dia amanhecer Eu sei que é errado e que vai entender Você é casalhão, não quero perder Eu sei que tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e que vai entender Você é casalhão, não quero perder Eu sei que tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Só mais eu e você Ah, Cássio Pancada É de São Paulo, Vanderilson CD Já começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em você Eu até já decantado e quase toda mulherada Procurei novo amor Pra que nada deu certo Eu acho que eu levei o zero Procurei novo com o coque e banho Eu sei o bom Foi cajueiro não dá coque, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Coqueiro sem cavalo não derruba bolijão Eu sem você não dá não Foi cajueiro não dá coque, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Coqueiro sem cavalo não derruba bolijão Eu sem você não dá nada Já começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em você Eu até já decantado e quase toda mulherada Procurei novo amor Pra que nada deu certo eu acho que eu levei o zero O outro o que faz bem O outro o que faz bem Foi cajueiro, não dá coqueiro, não dá limão Eu sem você não dá não Quiqueiro sem cavalo, não dá rumo, amor do chão Eu sem você não dá não Foi cajueiro, não dá coqueiro, não dá limão Eu sem você não dá não Ele sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você anda Ai meu Deus! A caça e pancada ao vivo Boca do seu coração É de São Paulo Vanderilson CD Outra noite fracassada sem você do lado Vou saindo da boate meio incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu não foi sem ter saudade sua Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei cair na minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Eu acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa bobagem que você já leu Conta mais aqui o trouxa que espremeu Foi culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Tô vendo que tá bem melhor do que eu O beijo que deu nele cê nunca me deu Continua o que cê tá fazendo E vai beijando e o copo é feio Eita festa grande Outra noite fracassada sem você do lado Vou saindo da boate meio incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu não foi sentir saudade sua Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei cair na minha mão Era você beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem Que eu acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa bobagem que você já leu Conta mais aqui o trouxa que espremeu Foi culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Tô vendo que tá bem melhor do que eu O beijo que deu nele cê nunca me deu Contindo com o que cê tá fazendo Cê vai beijando e o corpo é vendo Meu parceiro maldecido Bota em casa minha rocha Olha lá, meu diretor Jair, o nome é lá O barqueiro dos mantelados Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueceu É de São Paulo, Wanderilson CB. Porque você ainda tá do lado dele, eu vejo nos teus olhos que não tá afim. Quando a noite deita no seu travesseiro, você na verdade tá pensando em mim. Eu sei que suas amigas falam que eu não presto, que o nosso romance nunca vai dar certo. Mas hoje estou aqui pra dizer na sua frente, que dessa vez vai ser diferente. Diferente, ele não merece você, ele não combina com você. Quem combina com você sou eu, quem nasceu pra te amar fui eu. Ele não merece você, ele não combina com você. Quem combina com você sou eu, quem nasceu pra te amar fui eu. E é por isso que não me esqueceu. Porque você ainda tá do lado dele, eu vejo nos teus olhos que não tá afim. Quando a noite deita no seu travesseiro, você na verdade tá pensando em mim. Eu sei que suas amigas falam que eu não presto, que o nosso romance nunca vai dar certo. Mas hoje estou aqui pra dizer na sua frente, que dessa vez vai ser diferente. Diferente, ele não merece você, ele não combina com você. Quem combina com você sou eu, quem nasceu pra te amar fui eu. Ele não merece você, ele não combina com você. Quem combina com você sou eu, quem nasceu pra te amar fui eu. E é por isso que não me esqueceu. É de São Paulo, Vanderilson CD. Hoje eu quero um dia, isso eu sei que eu quero é paz. Sentei o cheiro dela, porque eu nem lembrava mais. E tudo que eu planeje, acorda cedo e trabalha. Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar. Todo fim de tarde a galera me adiciona. Era pra tomar uma dor, mas de novo deu em zona. Olha que azul, estou piscando o paredão, tá tocando. A caça em pancada e o pau, tá torando. E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é farra-pique. Olha que azul, estou piscando o paredão, tá tocando. A caça em pancada e o pau, tá torando. E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é farra-pique. Hoje eu quero um dia, isso eu sei que eu quero é paz. Sentei o cheiro dela, porque eu nem lembrava mais. E tudo que eu planeje, acorda cedo e trabalha. Jogar o mesmo ônibus e pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me adiciona. Era pra tomar uma dor, mas de novo deu em zona. Olha que azul, estou piscando o paredão, tá tocando. A caça em pancada e o pau, tá torando. E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é farra-pique. Olha que azul, estou piscando o paredão, tá tocando. A caça em pancada e o pau, tá torando. E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é farra-pique. E trabalhar amanhã é um cacete, hoje é farra-pique. É de São Paulo, Wanderilson CD. Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente, será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar Carrofogando o álcool, no chão do carro, no calor Mande a montar que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sofrimento amado, coração em pernações Confie-nos por favor, o meu amor me deixou Seu polícia que eu me separei recentemente De paixão eu tô doente, será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar Carrofogando o álcool, no chão do carro, no calor Mande a montar que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sofrimento amado, coração em pernações Confie-nos por favor, o meu amor me deixou Vamos que vamos, a caça o pancada ao vivo Tocando música pro seu coração Olha a pegada, olha a batida, olha o pipoto do trovão Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora É de São Paulo, Vanderilson CD Dizemos tantos planos, uma noite dessas resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã, nem ligou e nem mandou mensagens Acho que eu não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim Quando bebe não lembra de mim e nem sequer sente saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos tantos planos, uma noite dessas resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã, nem ligou e nem mandou mensagens Acho que eu não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim e nem sequer sente saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra E entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Tô namorando todo mundo Noventa e nove por cento anjo imperfeito Mas aquele por cento é vagabundo Aquele por cento é vagabundo Sabado e elas gostam Só um por cento É de São Paulo Vanderilson C.P. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flor e chocolate sem cartão O meu problema foi ter sempre grande coração Fico no outro dia no estete Vem meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar na praia, deu saudade do teu beijo Tá todas iguais, esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo Noventa e nove por cento anjo imperfeito Mas aquele por cento é vagabundo Aquele por cento é vagabundo Sabado e elas gostam Tô namorando todo mundo Noventa e nove por cento anjo imperfeito Mas aquele por cento é vagabundo Aquele por cento é vagabundo Sabado e elas gostam Só um por cento Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flor e chocolate sem cartão O meu problema foi ter sempre grande coração Eu ligo no outro dia no estete Vem meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar na praia, deu saudade do teu beijo Tá todas iguais, esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo Noventa e nove por cento anjo imperfeito Mas aquele por cento é vagabundo Aquele por cento é vagabundo Sabado e elas gostam Tô namorando todo mundo Noventa e nove por cento anjo imperfeito Mas aquele por cento é vagabundo Aquele por cento é vagabundo Sabado e elas gostam Tô namorando todo mundo Só um por cento Oh, pesta grande Grupo Pancadeiras e Pancadeiras Ele abraça O Cássio do Canário É de São Paulo, Vanderilson CD Tô virado, já tenho três dias Tô bebendo o que eu jamais bebia Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Onde foi desvenida da balada e dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota dos meus planos e o que estava procurando Eu achei em você Se quer cinema eu sou pra ver bem Se quer cantar de balada já vem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro E vende comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser a partir de hoje Eu sou homem de uma só mulher Tô virado, já tenho três dias Tô bebendo o que eu jamais bebia Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Onde foi desvenida da balada e dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota dos meus planos e o que estava procurando Eu achei em você Se quer cinema eu sou pra ver bem Se quer cantar de balada já vem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro E vende comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser a partir de hoje Eu sou homem de uma só mulher Eu sou homem de uma só mulher Eu sou homem de uma só mulher E nessa vida já vem seu parceiro Eu sou homem de uma só mulher Eu sou homem de uma só mulher Eu sou homem de uma só mãe até hoje Legenda por Sônia Ruberti